O cemitério Bom Jesus foi o local onde o corpo de Newton Dias da Silva, de 40 anos, foi enterrado ontem. A vítima deixou dois filhos, pais e irmãos. A dois quilômetros dali fica o bar, na rua Brejo Alegre, onde uma discussão por dívida acabou em tragédia. É assim que as nossas equipes foram acionadas, nós chegamos no local e lá nós recebemos a informação de que essa discussão se iniciou por uma questão de uma dívida que o autor teria com a vítima, em torno de 100 reais. E aí, logo após essa discussão, teve esse trágico homicídio ocorrido na cidade de Araguari. Segundo o autor, ele passou essa informação às nossas equipes, dando conta que essa vítima já fazia esses tipos de empréstimos recorrentes, algumas pessoas que conviviam naquele meio, e também fazia esse tipo de cobrança, usando de ameaças, impelindo as vítimas a pagarem ele mediante o acontecimento de um mal maior. O crime foi por volta das três da tarde. Como de costume, o bar estava funcionando neste sábado. Geralmente, eles colocam mesas aqui, na calçada, onde os frequentadores ficam. Autor e vítima também estavam aqui. Eles conversavam, quando começaram a discutir. A vítima cobrou o valor que achava justo receber, segundo a polícia. Foi neste momento que ele recebeu um golpe de faca no coração. Um autor relatou às nossas equipes, quando da sua prisão, de que a vítima, ela teria o ameaçado para receber aquela dívida, inclusive colocou o dedo em seu rosto, deu uma cusparada em seu rosto, e ele disse que nesse momento ele ficou irado, né, tomado de raiva e cometeu esse ato trágico. Socorrido por pessoas que estavam também no bar, o homem foi trazido aqui para a unidade de pronto atendimento de Araguari. Quando a polícia chegou ao local para colher as primeiras informações, confirmou que ele havia recebido um golpe de faca no peito, que acabou atingindo o coração. Pouco tempo depois, o homem acabou morrendo. A faca usada no crime foi recolhida pela polícia militar de Araguari. As buscas ao suspeito começaram logo depois do crime. Cairo Humberto de Mel Oliveira, de 37 anos, foi encontrado na cidade, quatro horas depois do homicídio. No momento da sua prisão, ele chegou a confessar às nossas equipes, né, que havia cometido o crime, não esboçou reação alguma, foi apresentado na delegacia de polícia civil. Cairo já é conhecido no meio policial por cometer outros crimes. Esse autor, ele tinha várias passagens, né, depois que nós verificamos a questão de verificação de dados, chegou a constatação que ele tem passagem por lesão corporal, por ameaça, por atrito verbal, por agressão. Então, é um cidadão conhecido já no meio policial.